Meus mano querem ficar bem louco, sair da merda e ficar bem louco, ganhar um troco e ficar bem louco, mudar de vida e ficar bem, vida e ficar bem Bebo sim, mas não é vício, não é bem assim, só uma dose antes de dormir Renci, diva goteiro então pinga em mim, cerveja fraca desce aí um gin Pro bares e bares andei, minha família trombei lá, meu tio que perdeu o emprego, no bar gastou a rescisão inteira Meus primos no mesmo caminho, e a casa sem ira nem beira, dirigindo e bebendo domingo a domingo, dane-se a segunda-feira Mas vamos brindar, o importante é dar asa pro Johnny Walker, mas nenhum deles keep walking, mano, falar por cê O diabo é o pior stalker, minha boca na boca do cop, é o beijo perfeito, língua e gelo Um filme no ar, o balcão do bar, já tem a forma do meu cotovelo Bebo quando o problema vem, bebo quando o problema vai, bebo quando tenho de cem Bebo quando o din-din não cai, fi, eu não bebo demais Discordo, meu plano é límpido, só tô repondo, já que dizem que o corpo humano é 70% líquido E até o lucro é líquido Lúpulo, malte, uma lupa e a breja, o que deixa meu dia mais vívido Querem que eu mate minha sede com água, esse negócio insípido Vê se larga a mão de ser ridículo, estúpido E me vê outra dose que o pai ainda tá completamente lúcido Bebo sim, mas não é vício, não é bem assim Só uma dose antes de dormir Renesci Tive a goteira então pinga em mim Cê veja fraca desce aí um gin A dose reúne os parça, isso acontece em vários lugares Quebrada tem poucas praças, parques e várias igrejas e bares Aquele barril tem preço baixo, mas pode deixar um pouco alto Camisa aberta, peito vermelho, um corpo deitado bem no asfalto É tudo na social, mas o efeito pode ser antissocial Pra muitos um copo na mão é crucial Pra se sentir mais inserido no espacial Pretos cortando cana, cara pra lhe dar voice e frão E os pretos indo pra cana, bebendo cana, eles chamam de abolição O status é muito hype, hype todos querem ter Status offline, depois de uma noite quando dá PT Tá na TV, propaganda, garrafas brilham, sci-fi isca A vida não é mole, tamo dando gole, celebrando mais sem se tornar uma isca Dando milho na rua, botando na conta do drink é abominável Adolescente, inconsequente, jovem chapado e vulnerável Remédio de uma vida miserável, pra família se torna insuportável Pra muitos o amor é ausente, por isso que o bar é tão amável Remédio sim, mas não é vício, não é bem assim Só uma dose antes de dormir Remercie Tive a goteira, então pingane em mim Cerveja fraca, desce aí um gin Quando é dia de festa feio Juntos louco e faz o ratei Whisky, gelo de coco tem E a mina de ontem quer o replay Hoje é estouro, só teitei, tei Tira uma roupa e eu me deitei Tava bem louco e capotei Pensando bem eu me sabotei Quando é dia de festa feio Juntos louco e faz o ratei Whisky, gelo de coco tem E a mina de ontem quer o replay Hoje é estouro, só teitei, tei Tira uma roupa e eu me deitei Tava bem louco e capotei Pensando bem eu me sabotei Pensando bem, eu me deitei Amém.